Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos pra mais um vídeo nessa contagem regressiva rumo ao PES 2020 Faltam 5 dias, hein? 5 dias pra chegada do PES 2020 Já lancei até uma enquete aí pra gente escolher com vocês qual será o time que vamos começar Uma das Master Ligas com o time da Série B Então vai lá na aba Comunidades, vote lá, deixa o seu voto E beleza, vamos voltando aqui pra nossa Master Liga Um São Paulo pra fechar com chave de ouro Temos jogo contra o Cruzeiro, contra o Vasco E a gente fecha contra o Santos Clássico, fora de casa, beleza? Então é isso aí, bora pro jogo com o Dani Alves, Bruno Henrique e muito mais Então é isso aí galera, jogo em casa, hein? Vamos encarar a equipe do Cruzeiro O Cruzeirão que acabou sendo eliminado da Copa do Brasil pelo Internacional ontem Mas vamos aí, encarar o time do Rogério Ceni Isso aí, lembrando que a gente vai com o Toró, Pablo e Antony no ataque É isso aí pessoal, bola rolando, vamos que vamos Eita, aí o garoto Antony, ó Eita, aí o garoto Antony, ó Lindo fase do Antony Deixando seus gols Eita, aí o empate, vale o empate do Toró O Fabio até deu um toquinho Mas, o menino antes, ele tava ligado no lance Aí saiu lá, era 1x0 Luziero, vem avançando Lariô, legal, olha, batida Luziero tem... Esse chute do Luziero é bom, mano, uma boa opção Tá bem Essa canhota aí Finalzinho de primeiro tempo, por enquanto 0x0 Subiu, tentou Botou aqui na frente Pressionando por aqui Opa, opa E é isso aí pessoal Final de primeiro tempo 1x0, gol do Antony Dava pra ter feito mais um, né Então não pode vacilar Tem que garantir aí Sempre a vitória Tem opção pela esquerda Pelo toco pra Toró Vem avançando São Paulo Paulo dá pedido lá dentro Salva, Fabio Olha o Antony, olha o Antony Bateu pro gol Uh, Fabio Caramba, que sequência, hein Olha o Dani Olha o Dani Alves Deu um giro, clareou Ficou a sequência, deu certo Ó, batida pro gol Beio É, rapaz Primeiro gol do homem Só pra ter feito errado Então a gente vai arrumar isso aí daqui a pouco É isso aí Segurinha do Dani Alves, rapaz A gente coloca também O pessoal pra rodar E fez a jogada todinha, né Dominou, tocou Sobrou Sobrou Ai, só tirou do Fabio Aí, pessoal 2x0 Isso aí, vamos que vamos Toque, sobrou Pablo, Arrascaeta Eita, belo lance Pra fazer É pra fazer É pra fazer É pra fazer Mais um Pra fora Pablo, tá que sacanagem É isso aí, pessoal Final de partida 2x0 Mas, começando bem aí o segundo turno Vamos que vamos Eita aí, galera A classificação São Paulo líder Com 49 pontos Segundo Palmeiras Terceiro Corinthians Atlético Mineiro E Cruzeiro Jogo Confrontalí Bem próximo Na classificação Então é isso aí, galera Mais um jogo em casa Dessa vez Vamos encarar A equipe do Vasco Tem uma mexida aí no time E outro detalhe A gente vai precisar De um goleiro novo Porque Acho que eu vou colocar o menino aqui Colocar o Thiago Couto No gol Porque o Thiago Roupi Tá A gente vendeu o Jean, né O Thiago Roupi Tá muito pra baixo Eu ia colocar o Bruno Henrique Mas ele não tá legal Então, bora pro jogo Tentou o passe à frente Aí, entregou o ouro Não pode vacilar não, time Não pode vacilar não Opa Eita E já botou o menino Pra trabalhar Rapaz Que pancada, hein Desdividiu Aí, o belo toque Lindo, lance Lindo, lance Ressua, reunião Ressua Dessa vez não é pra perder Na trave Ah, que mentira, mano Eita Eita Tira Salvou Caramba, meu O menino já salvou duas vezes Dá o toque pra Pato Pato Vai parar lá dentro Pato Vai parar lá dentro Já limpou a marcação Deu o toque Recebeu a falta Perdeu na sequência Tem falta por aqui Tá pegado O jogo tá Tá ligeiro, galera Vamos ver quem vem na cobrança Falou ser ligeiro Aquela riscada Vai Custa nada A batida pro gol Uhul Pegou, galera Vem buscar Olha lá Viu pra caramba Tá até o bem no zinheiro Vamos lá, Hernandes Capricha nessa Olha lá dentro Subiu o Pato Sobra pra Rennon Lodge Tocou pra Luiz Araújo Linta fita Lindo lance Linha de fundo O toque Pro gol Um, dois Vamos, Pato O Pato Fica naquela, né Medicular No reserva Fazendo aí Fazendo aí Mas olha o pita do Luiz Araújo Eita Que deixando O marcador na saudade Aí, pessoal 1x0, hein Gol Gol na hora boa Finalzinho aí A primeira etapa E é isso aí Por enquanto 1x0 O de Alexandre Pato Chega pressionando Eita Eita O perigo Tira Galera Alexandre Pato Vamos ver essa descida Ninguém tá na bota dele Aí o toquinho pra Luiz Araújo Quase Quase deu certo Tá nas costas Chega Tira 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 Não Vacilo, cara Meu, que moleza, time Fala sério Não, pra começar Ô, Miranda Pô, Miranda Você não chega no cara, meu Deixa o cara finalizar de boa Vamos lá, galera 1x1 Valeu Valeu, Anderson Martins Gostei Aí, então Pato na direita Bola pra N N de fundo Pato limpou Deu certo Deu toque Vai pro gol Vai pro gol Vui, salvou Rebote Vê Caramba, meu Supoto No finalzinho Caramba, eu jurei Que o fato Ele ia resistência Olha Ela bate o Raninha O minha dedo De falta ganhar Alvançado Vamos usar a última Pra complementar É as três alterações Não precisava mais Mas tá aí Taca segurada aqui agora E é isso aí pessoal, final de partida Grande vitória, os dois gols nos acréscimos 2x1 no Vasco Aí pessoal, tabela de classificação São Paulo líder 52 pontos Palmeiras 45 Corinthians 41 Vamos encarar o Santos agora O Santos é o nono colocado E o legal do PES 2020 que vai ter o rebaixamento Aí vai ter mais emoção Não vai ser apenas Jogar por ali não, enfim Cair, ia cair, Chapecoense, CSA, Fortaleza E o Atlético Paranaense Galera, você lembra daquela oferta que eu fiz pelo Souza? Então vou aceitar Porque a gente tá precisando de um volante Cheguei por empréstimo de um ano Vamos tá tranquilo aí, não vai atrapalhar a gente Em relação ao orçamento Sem nada como o gosto da vitória Vamos garantir essa É clássico, é jogo fora É jogo em casa, né? Olha a força da torcida, vamos que vamos Então é isso aí, galera É jogo em casa Clássico contra o Peixe Vamos com Thiago Volpi Dani Alves Miranda Arboleda e Reinaldo Luan Tietchê Arrascaeta Bruno Henrique Raniel E Luiz Araújo Beleza? Então é isso aí Bora pro jogo Tá aí, pessoal Bola rolando Um partir pra cima Vamos em busca dessa vitória, hein? Vamos ver Não dá uma leza pro Peixão, não Vamos lá, Miranda Chegou bem Bem Nossa, nossa, nossa Nossa, porra Cadê Luiz Araújo? Belo lance Aí a escapada pela direita Bota pra correr, rapaz Bota pra correr Lembro, casseiríssimo Já deixou na saudade Trouxe pro meio Mas não deu a sequência Tomou Ele vacila Pressiona aí, time Bem Tira essa bola aí Bem, bem, bem Ah, mano Vacila, não Eita, cara Eita 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 Tá pedindo, hein? E a arboleda, hein? Meu Deus do céu, cara Ó, mas tá triste Pra sair jogando, hein? Olha Tô em cima do cara Pelo amor de Deus Vamos lá, time Vamos lá Não pode Não pode perder a cabeça, hein? Valeu, valeu, Titi Tem um ranhão na movimentação Bola na frente Sobe, sobe, arboleda Ganha essa bola Valeu Eita Ganhou Sobrou Titi Vamos lá Vamos lá Tem que ser mais rápido Tem que ser mais rápido Tá 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 pensando muito na vida É a sua, Daniel E aí, Daniel Tá difícil, hein? Olé Olé Caramba, mano Pelo amor de Deus Acordar, São Paulo Olha o moleque O Daniel Alves tomou Nossa senhora Galera, tá aquele jogo lá Que a gente só Só assiste Porque tá difícil, hein? Vamos lá Vamos baixar a bola, não? Continuando essa pegada aí Vamos atrás desse placar aí Sobe, sobe, sobe Ganha essa bola Isso Valeu Acelera, Rascaeta Acelera, Rascaeta Não tem falta Eita, juiz Nossa, o Miranda O Miranda tá perdidinho, cara Nossa, salvou no susto Meu Deus do céu O Miranda, a boleta Tá em outro mundo Ganha, arboleiro Ganha, Miranda Isso Acelera, vai Olha esse contra-ataque Pelo amor de Deus Olha esse contra-ataque Aí, aí Fudeu Meu Deus do céu Tá difícil, hein? Vamos lá, Daniel Vamos lá, Daniel Vai que é sua Tem espaço Capricha nesse cruzamento É pro gol Ai, ai, galera É isso aí Final Final de primeiro tempo 2x0 Dois gols besta Miranda Vem avançando Aí eu tô aqui na frente Pra fazer o gol Isso Vamos, São Paulo Inreagível Esse ataque aí foi perfeito Perfeito Virendão Virendão Partiu pra cima, rapaz Aleluia que o Raniel Não perdeu, hein? Esse Raniel Perdi de gol também Vamos lá, tio Vamos lá Vamos lá que a pegada é essa Sem dar brecha Sem dar vacilo lá atrás Pressionando a saída de bola Vamos, Arrascaeta Tem que ganhar Tô certo Isso É Luance Segurou Tocou Ah, meu Aí não era a minha opção Deu certo Calmou Vamos, meu time Vamos Valeu Valeu, Luan Quem sabe agora Ninguém apertou Luan bate pro gol Eita Que lance Eita Que pegou Foi Foi no limite O jogo tá pegando fogo Pessoal Olha a bola lá dentro O Henrique subiu Dividiu Vai subir pra Titi O Henrique segura É falta São Paulo briga Vem a lateral Mas é alteração Mexendo esse time aqui Colocar o O Pablo Colocar o Pablo Colocar o Igor Gomes Aqui E vamos botar o Pato Aqui na direita Vamos, time Vamos que eu quero a vitória Não, não, não Não é Não, vamos buscar esse empate aí Vamos buscar esse empate Quem sabe a gente procura a vitória O negócio é Não baixar a bola O lateral cobrado O toque no meio Ah, Bruno Henrique Acorda, mano O Igor Gomes Belo giro Belo lance Deu tapa Segurou Belo lance Vamos, meu Eita São Paulo Tem que ser um pouco mais ligado Tem que ser um pouco mais esperto Nessa saída de bola Bem Descipou bem Valeu, Arboleda Vamos, time Vamos, time Vamos, vamos, vamos Vamos Um forte pra cima O Igor Gomes segurou Deu passe Vem do lance Pro gol Bolaço Gol Vem Oi, Igor Gomes Que lance Eita Que bolaço, rapaz Não, parece que esse time precisou tomar dois gols pra acordar Olha o toque Cadê a evolução A devolução Astia Busca Everson Agora eu quero a virada Agora eu quero a virada, rapaz Peixão ficou bravo Peixão vai meter o time pra cima Vamos ver quem vai se dar bem nessa, então Saiu Mas essa bola não saiu, não? Eita, time Eita Olha o vacilo Eita Meu Deus do céu Meu Deus nos acuda Essa nossa zaga Olha Nossa, que olé Meu Deus do céu Meu Deus do céu Parece que o Santos falou assim Vamos jogar Vamos jogar agora Você é louco, mano Olha isso Olha a minha zaga Olha Olha a boleta Cadê o Miranda Meu Deus do céu Oh, um sacrifício Olha Vai se catar, mano Pelo amor de Deus Então é isso aí, galera A classificação do campeonato Em relação à classificação Não atrapalhou tanto São Paulo Liga 52 Palmeiras 45 Atlético e Corinthians 41 E Cruzeiro 35 Santos Ganhou lá Tá na oitava colocação Mas Foda, né, meu? Pô 2x0 2x2 E tomar aquele gol no final Mas é isso aí Bola pra frente Lembrando que amanhã Temos mais um vídeo aqui Da nossa Massa Liga Se inscreva aqui no canal E não perca aí A estreia do PES 2020 Por aqui Um forte abraço a todos E até mais